Vocês devem estar se perguntando como eu vim parar aqui E comprei uma passada expandida para o Nepal Eu não sofria nem filmar, nem meditar E eu ia fazer tudo com o meu celular Mas a minha vida precisava mudar E voltou Eu estou sempre encaminhado Uma cidade perdida no tempo Marcada por uma espiritualidade viva e evidente Cheia de superposição Devastada pela pobreza e pelos conceitos de renúncio Lá, eu conheci pessoas fantásticas E claro, fiz amigos do mundo todo Eu me sinto um dia com tudo Desde todos os mental e radical Até a legítima religiosidade Que permeia cada parte da cidade E pelos técnicos que trouxeram Muita, muita gente Os mais notados entre eles, nos parágrafos Por exemplo, eram os cultos Essas simplicidades Para entender o pessoal mais religioso Mas o festival foi no meu coração O mesmo foi o rolê, o festival das coisas Que fiz que só descansar uma poupa em carnaval Foram muitas aventuras necessidades Que valiam entre apagar um instinto E uma convenção de tatuagem Cheia de coisas emocionais E quando eu não esperava Arrumei as malas no mês E fui fazer uma trilha Eu odeio trilha Mas se eu não estava do lado No topo do mundo Não gostava nada Dá uma olhada Eu falei que era para durar 15 dias Pelo 3 meses Porque eu me apaixonei Pela vida pacata Dos quilarejos Despedidos na montanha E fiquei estudando Perdido E encantado Frequentemente Para mim Uma cabaninha Afassionada ou outra E que era no outro lado Se gostaria de mostrar Mas na maior parte do tempo O negócio era andar Andar E andar Curtindo a sua litúrgia Que eu amo também E fez um pouco Fazer amizade Com todo tipo De arquiteto e malado Eu estava sempre acolhado Pelas políticas Que são minhas ideias Que deveriam ser paradas Mas Eu parava É claro E fez um pouco Apenas eu E fez um pouco Quando eu comecei tudo isso É porque eu estava desesperado Eu não conseguia ser feliz Com a rotina louca do trabalho E a falta de propósito E as coisas que eu fazia Essa era a minha última chance Eu tentava viver a vida De uma forma mais livre E mais conectada Com os meus ideais Se isso não tivesse Mais felizinho Nada aí Então um brinde Porque fez Eu sempre brinco Checos, turistas e garrafas O que ainda sobrou Nada de manejando as costas E eu continuo agarrando Waterfield E no meio do tempo Só que eu tinha uma ideia Para sobrir Na real Duas montanhas Uma só maravilhosa Hidratada E cheirosa Com essa garmata A outra Dentro da minha cabeça Criando coragem Para gravar exercícios E expor a minha visão A quem pudesse interessar Ainda bem que eu tive muita vida Tanto no caminho Quanto de volta em casa Obrigado Para vocês O wonderful Cause 10 meses do ano de 60 anos E eu Consegui dar muito só Se você sabe Nas suas marcas vezes E que jornal Eu cheguei no futuro Agora chegou Na próxima vida Eu cheguei no futuro Se inscreva no canal.